Boa tarde pessoal, nós vamos levar vocês agora aqui no Pesco Parque, aqui na Barra do Gárcio. Antes de mais nada, se você é novo no canal, te convido a inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Ajuda a monetizar o canal, conto com vocês, e já agradecer também que nós já atingimos a 200 inscritos, o nosso canal é novo, então é com a ajuda de vocês que nós conseguimos, estamos com 234 inscritos. Qual o nome do Pesco Parque, amor? Lagoa da Serra, Barra do Gárcio. Lagoa da Serra, Barra do Gárcio, Mato Grosso. Sejam bem-vindos, vamos lá, vamos adentrar aqui. É a terceira vez que nós visitamos esse lugar. Por quê? Porque aqui é maravilhoso, a comida é super gostosa, temperadinha no ponto certo. Hoje é 7 de setembro de 2023. Feriadão. Feriado e nós, assim, ó. Feriado do que, amor? Ah, te peguei. Tira dentes. Tira dentes, tá louco? Hoje é feriado do quê, pessoal? Proclamação da República. Ah? Feriado hoje é feriado do quê? Independência do nosso Brasil, galera. Eu ganhei. Nossa, meu marido falou, tira dentes e proclamação da República. Vamos dar um desconto, pessoal, peguei de surpresa. Não, porque tem gente que curte feriado, mas não sabe nem o que é, né? Então, o nosso canal também é informação. É, eu fiquei sabendo agora. É, você sabia que é um feriado, mas não sabia nem por quê, né? Sim, galera. Vamos descer lá, vou mostrar pra vocês. Aí, galera, ó. Peço que pague muito legal aqui em Barra do Garça. Fizem um 360 aqui. E nós vamos mostrar pra vocês. Olha que serra bonita ali, ó, no fundo. Galera do céu. Vamos lá? Vamos lá? O pessoal almoçando ali. E aí, pessoal, a visita do dia, ó. Minha avó na terra. Essa é a vózinha da elva. Bora? Viu? Vamos lá. Você nem falou oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal aí. Oi, pessoal. Eu sou a vózinha querida da minha neta. Querida? Quem disse? Dei Guimar. Quem disse? Quem disse que você é querida? Ué, Dei Guimar que fala. Eu? Vê se ela tá mentindo. Eu? 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 É muito bonito aqui, galera. Muito bonito. Tem uma passarela ali, ó. E o bom aqui é que eles aproveitaram bem o terreno. Vou mostrar pra vocês. Esse lago aqui, onde tem alguns peixes. Olha lá, ó. Peixe nadando. Olha que legal. Aqui eles aproveitaram bem o terreno, ó. Olha que chique. E daqui você tem acesso lá no... Pesca e pague. Ó, o almoço. Vamos almoçar agora. Olha aí que legal. Aqui, pessoal. Nós estamos em cima, ó. O pessoal fica lá embaixo pescando. É muito legal. Olha lá, ó. Local muito aconchegante. Arquitetura bem moderna. E aí, galerinha, ó. Vamos embora. Especial. Galera, eu recomendo, viu? Uma delícia, ó. Almoço especial, viu? Então, galera. Vou mostrar a parte de baixo aqui pra vocês. Aqui é onde o pessoal pesca. É um local bem legal, hein? Lá em cima, lá, ó. É onde é o restaurante. Vamos ver. Vamos comigo. Especial. Quem é o restaurante. Ele fica aqui na Barra do Garça. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa bem interessante aqui, ó. Quem conhece... Quem conhece... É um muzole. Muito interessante, vou passar numa ponte aqui que é muito interessante também, documento bastante, quem quiser vir a Barra do Darcy, conhecer o Crescente Pag, além da comida ser muito boa, pessoal muito receptivo e local muito agradável e a ponte balança, a ponte balança galera, eu olhando aqui do celular, e tá bem caindo aqui ó, tem que olhar pra frente, opa, parece que essa ponte não balançava desse jeito, vamos que vamos, tá aí pessoal deixa eu mostrar novamente pra vocês, olha aí, que legal essa ponte, balança demais da conta, olha que largo agradável, então é isso aí, pesca e paga na Barra do Darcy, e muito bem cuidado né, muito bem cuidado, muito bem cuidado, bastante agradável local, isso aí, recomendo quem gosta de pescar, o pessoal pescando ali, lá em cima, como eu já falei, é o restaurante tem que dar valor né, pessoal, tem que dar valor né, pessoal, tem que dar valor, porque um local desse bem cuidado, agradável, tem que ser preservado passar por cima, passar por cima aqui agora, vou entrar nessa ponte, mas não, ela é muito traiçoeira, tem essa passagem aqui ó, quem quiser passar na ponte, mas como eu queria mostrar pra vocês como é, é a área verde, é a área verde, muito bem cuidado, pessoal, se vocês são novos no canal, convido a vocês a se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, isso ajuda bastante nós, cada vez que alguém escreve, eu me fiz muita alegria, vamos ver os patinhos aqui ó, ganso né, ganso né, olha a natureza, que legal, então é isso aí pessoal, local muito agradável, vamos ficando por aqui, já deu pra vocês conhecerem, um pouquinho do pescar aqui na Barra do Graça, e é isso aí, fiquem com Deus, fiquem com paz, e aí, fiquem com paz, Obrigado.